Bom dia pessoal, mais uma viagem, nosso destino agora para Iba, João Pessoa Estamos na BR-101 Norte, destino João Pessoa, viaduto da cidade universitária Vamos lá, vamos lá. Hoje o movimento está muito caro, nos dois sentidos, sentido Norte e sentido Sul Viaduto da Avenida Caxangá Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.